Um jovem general, cujo seu nascimento mudaria o destino não só de Roma, mas de todo o mundo. Cipião Africano, o Aníbal Romano, o homem responsável por derrotar o maior inimigo da história de Roma, sendo considerado por muitos o maior herói e general da história de Roma. A vida de Cipião Africano se iniciou em 236 a.C., quando nasceu. Era chamado de Públio Cornélio Cipião, descendente da importante família dos Cornélios Cipiões. Sua família era uma das principais famílias patrícias ainda existentes, e vários membros ocuparam consulados anteriormente, inclusive o bisavô e avô de Cipião, além de seu pai e seus tios. De acordo com uma lenda contada por Tito Lívio, Cipião teria nascido, assim como Alexandre, o Grande, da união com uma grande serpente que se materializava no leito de sua mãe e que desaparecia sempre que ouvia a aproximação de alguém. Assim como a grande maioria dos importantes generais romanos, a infância de Cipião não é muito conhecida. A Segunda Guerra Púnica havia se iniciado em 218 a.C., quando o ultimato romano a Cartago exigindo que Aníbal se retirasse de Sagunto, na Espanha, foi rejeitado. O pai de Cipião era consul naquele ano, e o jovem Cipião obviamente seguiu seu pai, na tentativa de impedir a marcha de Aníbal para a Itália. Em uma breve luta de cavalaria entre o pai de Cipião e Aníbal no rio Ticino, perto da moderna pavia, Políbio afirma que o filho salvou a vida de seu pai depois que ele foi cercado por cavaleiros inimigos. Outras fontes, no entanto, dão crédito a um escravo não identificado da Ligúria. Dois anos depois, em 216 a.C., Cipião serviu como tribuno militar. Ele sobreviveu à desastrosa Batalha de Canas, seu sogro, o cônsul Lúcio Emílio Paulo, foi morto, e, após a batalha, Cipião reuniu sobreviventes em Canúzio. Conta a lenda que, ao saber que alguns políticos, entre eles um tal de Cecílio Metelo, estavam a ponto de entregarem Roma para Aníbal e os cartagineses, Cipião e seus aliados invadiram a reunião, e forçou todos eles sob a ponta da espada a jurar a Júpiter e a tria de Capitolina que nunca abandonariam Roma. Felizmente, o Senado concordava com ele e não quis ouvir os argumentos sobre rendição, mesmo tendo que enfrentar as enormes perdas em Canas. Esta história é provavelmente uma invenção tardia, pois não aparece em Políbio. Aproximadamente um em cada cinco romanos em idade militar já havia sido morto pela invasão de Aníbal. Em 213 a.C., Cipião foi eleito Curuliedil e serviu ao lado de seu primo, Marco Cornélio Cetego. Um dos tribunos da plebe contestou sua candidatura, alegando que ele ainda não havia atingido a idade mínima, mas os eleitores apoiaram tão fortemente Cipião, que o tribuno desistiu. Desde o início da guerra em 218 até 211 a.C., o pai de Cipião, Públio Cornélio Cipião, e seu tio, Cneu Cornélio Cipião Calvo, comandaram os exércitos de Roma na Espanha. Eles até conseguiram algum progresso, principalmente quando os cartagineses foram forçados a retirar uma parte considerável de suas forças para acabar com a revolta de Cifax, da Numídia. Durante sete anos os irmãos conseguiram estender o controle romano profundamente no território cartaginês. Entretanto, o desastre aconteceria em 211 a.C., quando os irmãos cometeram o erro de dividirem suas forças para atacar três exércitos cartagineses separados, onde terminaram sendo derrotados. Os dois irmãos caíram em batalhas separadas contra os cartagineses, que eram liderados por Asdrúbal Barca, Magão Barca e Asdrúbal Giscão. Os dois Barcas eram irmãos de Aníbal. Caio Cláudio Nero foi enviado para conter a situação. Entretanto, em 210, a Assembleia elegeu o jovem Cipião para assumir o comando. Dar o comando a Cipião foi um ato extraordinário, já que até então ele nunca havia exercido um cargo de pretor ou consulado, mesmo assim recebeu o Imperium Proconsule, assumindo o comando em sua chegada à Espanha no início do outono. Ele foi o primeiro romano a receber o Imperium Proconsular sem ter exercido um cargo consular. O jovem Cipião foi rapidamente para a Espanha, juntamente com 10 mil reforços, e foi acompanhado por outro comandante, Marco Júnior Silano, que logo assumiu o comando de um exército. O jovem Cipião esperava derrotar cada exército cartaginês decisivamente. Em 209 a.C., podemos ver a primeira grande campanha de Cipião. Ele cercou Nova Cartago, que era um importante centro logístico cartaginês, e tinha grande importância estratégica. Na batalha, ele conseguiu capturar a cidade com uma estratégia incrível. Através da lagoa ao norte da cidade quando a maré estava baixa, os homens de Cipião conseguiram subir as muralhas. Cipião fez com que suas tropas acreditassem que o deus Netuno havia aparecido para ele em visões, prometendo ajuda, e isso motivou muito os romanos. Invadindo a cidade rapidamente, e com muita dificuldade para diferenciar combatentes e civis, Cipião ordenou que seus homens massacrassem tudo o que encontrassem e saqueassem quaisquer estruturas. Políbio acreditava que o massacre aconteceu com a intenção de aterrorizar a população espanhola, para que se rendesse rapidamente, e diz que os romanos foram tão meticulosos, que cortaram até mesmo os cães e outros animais ao meio. Cipião forçou a rendição de Magão, e rapidamente mudou de tom, poupando os cidadãos restantes e escravizando apenas os não cidadãos da cidade. Ele então levou os 300 reféns espanhóis sob sua custódia, dando-lhes presentes, garantindo a segurança deles e de suas famílias, e prometendo-lhes liberdade se suas respectivas comunidades se aliassem a Roma. Após a batalha, várias tribos espanholas se aliaram aos romanos. Em 208 a.C., Cipião lutou contra Asdrúbal na Batalha de Bécula. Mesmo Cipião saindo vitorioso, a batalha foi indecisa, e Asdrúbal escapou para o norte com a maior parte de seu exército, através dos Pirineus rumo à Itália, onde chegaram em 207, e foram finalmente derrotados na Batalha do Metauro, com o exército destruído e Asdrúbal morto. Cipião conseguiu várias vitórias, conquistando algumas cidades na Espanha. Outros comandantes romanos também capturaram outras cidades na Espanha, incluindo Astapa, onde os habitantes cometeram suicídio em massa. Rumores falsos sobre a morte de Cipião por doença se espalharam, e após reprimir as revoltas das tribos espanholas por esse motivo, ele partiu para a África, onde pretendia se aliar a Cifax e com Massinissa. Cifax jurou lealdade, no entanto ele traiu os romanos e se aliou aos cartagineses. Massinissa, entretanto, juntou-se aos romanos. Enquanto isso, Gade se rendeu aos romanos. Em 206 a.C., Cipião fundou a cidade de Itálica, que mais tarde se tornou o local de nascimento dos imperadores Trajano, Adriano e Teodósio I. Com a vitória assegurada em toda a península, Cipião retornou a Roma para concorrer ao consulado de 205, deixando Lúcio Cornélio Lentulo e Lúcio Manlio Acidino no comando. De acordo com Tito Lívio, teve um triunfo negado. Cipião foi eleito por unanimidade para o consulado de 205 a.C. Em meio a muito entusiasmo, ele tinha apenas 31 anos, e ainda era tecnicamente jovem demais para ser cônso. Quando Cipião assumiu o cargo, ele exigiu que o Senado lhe atribuísse a província de África, e ameaçou levar o assunto às assembleias populares se isto fosse recusado. Apesar da feroz oposição do príncipe do Senado, Quinto Fábio Máximo, o Senado cedeu a sua pressão e ele recebeu a Sicília com permissão para cruzar para a África se desejasse. Muitos acreditam que a oposição de Fábio pode ter sido relacionada ao ciúme, devido à grande popularidade de Cipião, ou devido ao medo de uma campanha fracassada na África. O Senado não concedeu nenhum soldado adicional a Cipião, levando-o a recrutar um exército de voluntários. Lívio relata que de seus apoiadores na Itália, ele reuniu cerca de 30 navios de guerra e 7 mil homens. Cipião passou a maior parte de seu consulado preparando suas tropas na Sicília para a invasão da África. Em 205 a.C., ele cruzou com seus homens para a África e sitiou Útica antes de se retirar e iniciar negociações duvidosas com os cartagineses. Durante essas falsas negociações, Cipião mapeou os campos inimigos e lançou um ataque noturno, onde teve sucesso em destruir e matar muitos inimigos. Os dois exércitos lutaram na Batalha das Grandes Planícies, onde os romanos conseguiram uma decisiva vitória. Cipião capturou o Cifax e restaurou uma sinissa ao trono da Numídia. Os cartagineses não tiveram outra escolha após essa derrota, e logo chamaram de volta seus generais, Aníbal e Mago, que estavam na Itália, lançando sua frota contra a de Cipião para cortar suas linhas de abastecimento. Cipião foi levado a uma batalha naval perto de Útica, mas conseguiu evitar o desastre, perdendo cerca de 60 navios de transporte. Outra negociação de paz ocorreu, com os cartagineses eventualmente concordando em abandonar todas as reivindicações territoriais no Mediterrâneo e além, limitar seus direitos de expansão na África, reconhecer o reino de Massinissa, desistir de todos os seus navios, exceto Vinte, e pagar uma indenização de guerra. No entanto, durante as negociações, os cartagineses, sofrendo de fome, atacaram um comboio de alimentos romano. Cipião enviou embaixadores para protestar o roubo, mas os cartagineses, já contando com a eminente chegada de Aníbal, os dispensaram sem resposta e os emboscaram no caminho de volta. Em meio a novas tentativas de removê-lo do comando, um dos cónsules de 203 a.C., Cneu Servílio Cipião, tentou substituir Cipião, para ganhar a glória pelo golpe final contra Cartago. Os cónsules de 202 cobiçavam o comando africano pela mesma razão. Cipião recusou os termos de paz em uma negociação com Aníbal em 202 a.C. Com o apoio da cavalaria númida de Mazinissa, a importante batalha de Zama foi travada. A grande vitória de Cipião em Zama contra Aníbal, traria o fim da guerra e o início dos tratados de paz, de uma guerra que já durava quase 20 anos. Em 201, Cipião permaneceu na África para concluir as negociações, que viram o território de Cartago mantido no status quo ante Belum, que era o estado em que as coisas estavam antes da guerra. Cartago deveria devolver aos romanos todos os bens e pessoas capturadas, todas as trirremes cartaginesas deveriam ser desarmadas, mantendo apenas 10. Cartago também deveria pedir permissão romana para fazer qualquer guerra. O território de Mazinissa na Numídia seria reconhecida, e uma indenização de guerra de 10 mil talentos seria paga durante os 50 anos seguintes. Embora o cônsul de 201, Cneu Cornélio Lentolo, tenha ido contra a paz, com a intenção de continuar a guerra no lugar de Cipião, os termos de paz foram ratificados pela Assembleia em Roma, encerrando definitivamente a guerra. Em seu retorno, Cipião celebrou um triunfo por sua vitória contra Aníbal, os cartagineses e Sifax. Foi lá que ele ganhou o agnome de o africano, por suas vitórias. Embora Cipião estivesse com apenas 30 e poucos anos, ele estava acima de qualquer outro romano de sua época, sua fama se espalhou muito, causando a inveja no coração de muitos romanos que já o odiavam. Ao retornar, ele depositou centenas de milhares de libras de prata no tesouro romano e distribuiu riquezas aos seus soldados. A popularidade de Cipião africano entre a plebe também foi algo surpreendente. Uma lenda o retratou como filho de Júpiter, e anunciou grande sucesso político em sua vida. Cipião estava no auge de sua fama e glória, e este sucesso, no entanto, transformou muitos aristocratas romanos em seus inimigos, em grande parte para se oporem ao seu grande poder e por inveja. Mesmo durante seu consulado, Fábio Máximo e outros se opuseram a ele, especialmente depois que circularam histórias de que ele foi saudado como rei e deus na Espanha. Seu papel pretendido na política romana, entretanto, permaneceu tradicional. Cipião africano agora precisaria se preocupar não apenas com os inimigos externos de Roma, mas principalmente com os próprios romanos, que tentariam de tudo para acabar com o poder e fama de Cipião. A Batalha de Zama havia sido a maior vitória de Roma, e graças a isso, Cipião africano havia se tornado o grande herói romano, ao derrotar o maior inimigo da história romana, Aníbal Barca. Agora com tanta fama e prestígio, várias pessoas o invejariam, e tentariam de toda forma acabar com sua moral. Em 199 a.C., Cipião seria eleito censor, ao lado de Públio Hélio Peto, um importante aliado. No mesmo ano Cipião foi príncipe do Senado. Segundo o historiador, Howard Reis Cullard, a posição política de Cipião entraria em declínio a partir daí, apesar de que alguns historiadores discordam dessa afirmação, já que em 194 ele seria eleito para o consulado, ao lado de Tibério Sempronio Longo. Cipião sabia do perigo que Antíoco III do Império Seleucida representava aos romanos e a estabilidade do Mediterrâneo Oriental, principalmente após ele aceitar Aníbal Barca como seu aliado. Mesmo avisando sobre os perigos e tentando aumentar o poder romano no Egeu, Cipião não foi escutado. Cipião lutou contra os boios e ligures no norte da Itália, inimigos que Roma estava lutando desde 201 a.C. Cipião deixou seu cocônsul, Tibério Sempronio Longo, tomar frente na guerra, e retornou a Roma para realizar as eleições consulares. Em 193 a.C., Cipião teria participado de duas embaixadas. A primeira foi para a África, onde foi um dos três enviados para arbitrar uma disputa fronteiriça entre Cartago e Mazinissa. A comissão deixou o assunto indeciso, possivelmente de propósito. É dito que a segunda embaixada esteve na Ásia, e, com base no tempo de viagem, é muito difícil o que realmente tenha acontecido. Durante a suposta embaixada, é dito que Cipião discutiu com Aníbal sobre quais foram os melhores generais da história. As palavras trocadas entre Cipião e Aníbal são famosas. Cipião perguntou quem era o maior general de todos os tempos, e o cartaginês respondeu que foi Alexandre Magno. Cipião então lhe pede que indique o segundo melhor, e Aníbal responde que foi Pirro. Insistindo, Cipião lhe pergunta quem teria sido o terceiro, e finalmente Aníbal afirma que foi ele próprio. Então, Cipião pergunta-lhe o que ele teria respondido se ele o tivesse derrotado em Zama, e Aníbal responde que, neste caso, teria posto a si mesmo antes de Alexandre, antes de Pirro e antes de qualquer outro. Em 192 a.C., Roma declarou guerra a Antíoco, que, depois de uma guerra fria com os romanos desde o final da Segunda Guerra Macedônia, até 193, tinha invadido a Grécia. A invasão de Antíoco na Grécia foi recebida com pouco entusiasmo pelos habitantes locais, que foram bem tratados num sistema pacífico e amplamente aberto após a proclamação romana da liberdade grega. O fato de Antíoco querer tomar a Grécia à força, obviamente fez com que sua campanha não tivesse apoio dos gregos, que gostavam de viver de forma pacífica sob a influência romana. Em 191, o consumânio Assílio Glabrion derrotou Antíoco na Éfeso seis meses após o início da guerra. O cônso de 190 a.C. era o irmão de Cipião Africano, Lúcio Cornélio Cipião, que foi escolhido pelo Senado para a Grécia, com permissão para cruzar para a Ásia, onde ficaria conhecido como Asiático. Ele nomeou seu irmão mais velho, Cipião Africano, como um de seus legados. Durante a campanha, os exércitos e frotas romanas rapidamente dominaram as defesas de Antíoco, forçando-o a recuar do Elesponto e Abidos. Em outubro de 190 a.C., os dois irmãos conseguiram colocar seu exército permanentemente na Ásia Menor. O grande Antíoco ofereceu a paz. Uma indenização de guerra para cobrir metade do custo da guerra, e o abandono de suas reivindicações sobre várias cidades, mas os cipiões rejeitaram, pois eles queriam aproveitar a guerra para remodelar em seu benefício o equilíbrio de poder do Egeu. Eles responderam exigindo que Antíoco cedesse todo o território às montanhas Taurus, e pagasse uma indenização que cobrisse todo o custo da guerra. As exigências eram tão extremas que Antíoco imediatamente cancelou as negociações. Em meio a isso, o almirante Caio Lívio, filho de Marco Lívio Salinador, o vencedor da Batalha do Metauro, conquistou o domínio dos mares, derrotando primeiro as tropas de Aníbal na Batalha Naval, e, depois, as de Antíoco. O embate decisivo ocorreria na Batalha de Magnésia, no final de 190, onde as forças de Antíoco enfrentaram os romanos em Magnésia. Embora superassem inúmero os romanos e aliados em pelo menos 2 para 1, o exército de Antíoco de cerca de 70 mil homens foi derrotado decisivamente. Historiadores antigos diziam que os romanos tinham 30 mil combatentes, enquanto Antíoco teria 70 mil. Já as fontes modernas dizem que ambos os exércitos tinham cerca de 50 mil homens, além de elefantes de guerras para ambos os lados. Pouco antes de Magnésia, Antíoco havia oferecido a Cipião Africano um suborno para garantir termos de paz favoráveis, o que foi rejeitado por Africano. O crédito pela vitória foi para Cipião Asiático, o herói romano na Ásia. Nem Cipião Africano e nem Aníbal Barca tiveram papéis importantes nesta batalha, onde Antíoco III e Cipião Asiático ficaram com todo o crédito. Os termos de paz que foram apresentados eram bem parecidos com o que os romanos desejavam antes da batalha. Após a vitória romana, Antíoco III viu-se obrigado a assinar a paz de Apameia, onde foi obrigado a pagar uma enorme indenização de guerra de 15 mil talentos, com a renúncia de importantes territórios na Ásia Menor. Os Montes Tauros tornaram-se a nova fronteira. A Armada Seleucida também se viu limitada pelos tratados. O tratado seria o começo da decadência do Império Seleucida. Com tantos generais romanos obtendo grandes sucessos, a década de 190 a.C., viu o ressurgimento de tentativas da elite aristocrática de impor limites às ambições individuais. O retorno dos cipiões a Roma viu as reivindicações sobre o triunfo de Lúcio Cipião serem contestadas. Os críticos diziam que os cipiões estavam lutando contra um inimigo fraco, e que a guerra havia realmente sido vencida um ano antes nas termópilas. Seu triunfo, no entanto, foi aprovado mesmo assim. A tentativa de Cipião asiático de obter do Senado uma prorrogação para supervisionar a colonização da Ásia também foi rejeitada. Nenhuma exceção seria feita a regra geral da guerra após Aníbal contra os promagistrados. Lúcio Cipião adotou o cognome asiático, e em seu triunfo trouxe cerca de 137.420 libras de prata, 224.000 tetradracmas, 140.000 moedas de ouro, 234 coroas de ouro, 1.231 presas de marfim e muito mais riquezas para a cidade. Seus soldados receberam bônus de 25 denários cada, sendo mais para oficiais e cavalaria. Estas enormes quantidades de pilhagem desencadearam pânico moral em Roma sobre o possível desvio desses fundos para uso privado extravagante. Estes problemas estavam ligados com a questão mais ampla de traçar os limites do poder que os magistrados poderiam exercer no estrangeiro, especialmente em relação ao lucro obtido na guerra. A vitória proporcionou a Roma não apenas imensas riquezas, mas também o domínio do mar Egeu. Cipião, porém, nada ganhou com a vitória. Ao retornarem a Roma, os dois irmãos foram vítimas de uma campanha difamatória com acusações de corrupção, especialmente contra Lúcio, por parte de seus adversários políticos, que estavam desapontados pelas condições brandas impostas na paz em Magnésia e bastante alarmados pelo poder, riqueza e influência dos irmãos sobre a população romana. Os dois foram formalmente acusados de se apropriarem das enormes riquezas de Antíoco III sem entregarem ao erário público a sua parte devida. Uma confusão de histórias relacionadas aos problemas jurídicos dos cipiões está registrada em fontes antigas. Cipião asiático foi de fato indiciado. Ele não estava sozinho, o seu sucessor na Ásia, Kneumânio Vulção, também foi acusado. Independentemente disso, o julgamento forçou uma contabilização completa do dinheiro pago por Antíoco Amânio e asiático. Depois de cipião asiático ter sido multado, ele recusou-se a pagar a multa, alegando pobreza, e só foi salvo da prisão quando um dos tribunos plebeus, que é identificado como Tibério Sempronio Graco, intercedeu. Africano foi questionado na mesma época no Senado. Um senador exigiu que ele prestasse contas sobre a campanha antioquena e sobre o dinheiro destinado ao pagamento de suas tropas. Cipião africano respondeu com indignação e declarou que não devia contas. Protegendo os livros contábeis de seu irmão, ele os acenou diante dos senadores e depois os rasgou, fazendo uma pergunta retórica ao Senado, de como poderia estar preocupado com meros 3 mil talentos, quando ele havia trazido 15 mil para o Tesouro ao conquistar a Espanha, África e Ásia. Valério Antias conta uma história, onde indica que um dos tribunos, a pedido de Catão, o velho, apresentou acusações contra cipião africano, alegando suborno e roubo. Antias então faz cipião responder com um discurso estimulante, detalhando seus serviços à república, e observando que aquele dia, era o aniversário da Batalha de Zama. Com este aviso, cipião lidera uma procissão improvisada para o sacrifício no Templo de Júpiter Capitolino, em meio a aplausos estrondosos, deixando os acusadores envergonhados. Esta história, porém, obviamente tem pouca credibilidade. Os amigos dos cipiões continuaram a vencer as eleições consulares, enquanto os irmãos, se afastavam cada vez mais da política. Cipião retirou-se para sua residência de campo em Literno, na costa da Campânia, onde morreria. Conta-se que foi nesta ocasião que teria dito uma de suas mais famosas frases. Pátria ingrata, não terás sequer os meus ossos. Em 183 a.C., muito doente, Públio morreu, aos 52 anos, em Literno. Tradicionalmente se acredita que sua morte tenha ocorrido na mesma época que, em Libiça, na margem oriental do Mar de Mármara, teria se suicidado o seu grande inimigo, Aníbal Barca. Historiadores romanos datam a morte de cipião em épocas diferentes, no entanto, a maioria das fontes modernas, como o Oxford Classical de Quichoneri, prefere 183 a.C., como sendo a data certa da morte do general romano. Os arqueólogos ainda não conseguiram determinar onde foi sepultado o cipião, o africano. A tumba dos cipiões foi descoberta e está aberta à visitação, mas não se acredita que o africano esteja lá. A possibilidade existe de que seus restos tenham sido levados para Roma e depositados ali em alguma cripta ainda não identificada. Lívio afirma que as estátuas de cipião, o africano, Lúcio cipião asiático, e do poeta Enio, amigo da família, estavam na tumba quando ele a visitou, mas Sêneca, depois de mudar-se para a vila em Literno, que pertencia a cipião, diz o seguinte. Reverenciei seu espírito e um altar que estou inclinado a acreditar que é o túmulo do grande guerreiro. Isto sugere que se sabia que cipião não estava enterrado em Roma. Em vida, cipião casou-se com Emília Tércia, filha do cônsul Lúcio Emílio Paulo, que caiu em Canas. O casamento de cipião foi frutífero. Eles tiveram três filhos. Cneu Cornélio Cipião, que se tornou pretor em 177, Lúcio Cornélio Cipião, que se tornou pretor em 174, e Públio Cornélio Cipião, que foi empoçado no cargo em 180 a.C. Cipião. Cipião africano e Emília também tiveram duas filhas. As duas moças foram chamadas de Cornélia. A mais jovem Cornélia casou-se com Tibério Sempronio Graco, e tornou-se mãe dos famosos irmãos Gracos, Tibério Graco e Caio Graco. Cipião era um homem de grande intelecto e cultura, que falava e lia grego. Escreveu suas próprias memórias em grego e se tornou conhecido por introduzir a moda do rosto barbeado entre os imperadores romanos, seguindo o exemplo de Alexandre, o Grande, em vez de usar a barba. A moda criada por Cipião durou até a época do imperador Adriano em 117 d.C., depois foi revivida por Constantino, o Grande, no quarto século, e durou até o reinado do imperador Focas, no sétimo século, que novamente introduziu o uso da barba entre os imperadores romanos. É dito que Cipião era um grande orador, autoconfiante e justo. Com seus oponentes políticos, ele era muitas vezes duro e arrogante, mas com os outros era gracioso e solidário. Cipião frequentemente visitava o templo de Júpiter e fazia oferendas lá. Havia a crença de que ele era um favorito especial do céu, e se comunicava com os deuses. É bem possível que ele próprio compartilhasse dessa crença. A força desta crença é evidente, mesmo uma geração depois, quando o seu neto adotivo, Públio Emiliano Cipião, foi eleito para o cargo de tribuno. Sua ascensão foi espetacular e cartas deixadas por soldados sob seu comando na Espanha, mostram que eles acreditavam que ele possuía as mesmas habilidades de seu avô. O historiador romano Valério Máximo, escrevendo no século I d.C., alegou que Cipião africano tinha uma queda por mulheres bonitas, e sabendo disso, alguns de seus soldados presentearam-no com uma bela jovem capturada em Nova Cartago. A mulher era noiva de um importante chefe ibérico, e Cipião optou por agir como um general, e não como um soldado comum para devolvê-la intacta ao seu noivo. Metelo Cipião, descendente de Cipião, comandou legiões contra Júlio César na África até sua derrota na Batalha de Tapso em 49 a.C. A superstição popular era que apenas um Cipião poderia vencer uma batalha na África, então Júlio César designou um parente distante de Metelo para a sua equipe, a fim de dizer que ele também tinha um Cipião lutando por ele. Cipião foi o primeiro general romano a expandir os territórios romanos fora da Itália e ilhas ao redor do continente italiano. Ele conquistou o território cartaginês da Península Ibérica para Roma, embora as duas províncias ibéricas não tenham sido totalmente pacificadas durante alguns séculos. A derrota de Aníbal em Zama abriu caminho para a eventual destruição de Cartago em 146 a.C. Por ser um general bem-sucedido que exigia terras para seus soldados, Cipião pode ter aberto o caminho para generais posteriores como Caio Mário e Júlio César. Ao contrário de Mário ou César, porém, ele não procurou usar o seu carisma e reputação para enfraquecer a república. A verdadeira medida do carácter de Cipião a este respeito, talvez possa ser vista pelo seu comportamento pouco depois de regressar triunfalmente da África para uma Roma agradecida. Cipião recusou-se a aceitar as exigências para que ele se tornasse cônsul e ditador perpétuo. Por seu autocontrole ao colocar o bem da república à frente de seu próprio ganho, Cipião foi elogiado por Tito Lívio por mostrar uma grandeza mental em comum, um exemplo que não foi seguido por Mário, Silo ou César, que colocavam sua ambição à frente da república. Os parentes de Cipião continuaram a dominar a república por algumas gerações. Essa dominação chegou ao fim nos tumultos entre os irmãos Graco, que eram seus netos. Os irmãos Graco defenderam a redistribuição de terras a fim de aumentar as fileiras de potenciais soldados romanos, uma vez que os soldados romanos precisavam possuir terras para serem autorizados a servir nas legiões e o número de proprietários de terras romanos estava diminuindo. Lívio diz o seguinte sobre Cipião. Agia na maior parte das vezes declarando de imediato a multidão que o fazia a pedido ou de visões noturnas ou por inspiração divina, seja porque ele próprio possuía uma devoção às superstições, seja porque queria que seus comandos e recomendações fossem executados sem hesitação, como se fossem inspirados por um oráculo. Para isso ele, desde o princípio, preparou as mentes dos romanos, desde quando assumiu a toga viril, pois não realizava nenhum ato, público ou privado, sem antes visitar o Capitólio. Entrava no templo de Júpiter, sentava-se sozinho meditando e saía logo em seguida. Esse hábito, que manteve por toda a vida, criou a crença que Cipião fosse da linhagem dos deuses. Políbio, ao descrever seu caráter e seu comportamento, conta que ele era o homem romano mais famoso que já existira, embora muitos tivessem deixado uma descrição dele que era tudo menos verdadeira. Muitos historiadores o representaram como um homem afortunado, que teve sucesso na maior parte das ocasiões e sobretudo de maneira inesperada e fortuita. Políbio afirma ainda que Cipião era uma pessoa extremamente pensativa e dotada de grande inteligência, e acrescenta. Na minha opinião, Públio tinha caráter e uma conduta muito similar à do legislador espartano Licurgo. Não devemos acreditar que Públio entregou à sua própria pátria um império, como fez, mas, guiado por sugestões de sonhos e presságios. Pelo contrário, uma vez que ambos acreditavam que a maior parte dos homens não aceitava com facilidade o que é extraordinário e teve a coragem de enfrentar os perigos sem o consentimento dos deuses, Públio garantiu que os homens sob seu comando fossem os mais corajosos e prontos para enfrentar os riscos de uma guerra convencendo-os de que seus planos teriam sido inspirados pelos deuses. Políbio estava, porém, em desacordo com os historiadores que acreditavam o sucesso de Públio, como a conquista de Nova Cartago, não tanto às suas próprias ações, mas sim ao favorecimento dos deuses e da fortuna. E aqui encerramos nosso capítulo sobre Cipião Africano. Podemos concluir que Cipião foi um grande general, que mesmo muito jovem, em uma república que estava quase destruída devido às vitórias de Aníbal, ainda conseguiu concluir sua rápida ascensão, derrotando o maior inimigo da história de Roma. O mais interessante de tudo, é que mesmo com um poder gigante, e o apoio do povo, Cipião jamais pensou em tomar o controle total de Roma, assim como Sila, Mário, e César fariam mais tarde. Por essas grandes virtudes e vitórias militares, ele é considerado por muitos o maior general da história de Roma. A Batalha de Zama foi a virada na história romana, onde eles finalmente superariam seu maior inimigo, Cartago, e teriam o caminho livre para a ascensão sobre todo o Mediterrâneo. Não há dúvidas de que se os romanos tivessem perdido a guerra contra Cartago, Aníbal provavelmente não deixaria sobrar nada dos romanos para contar a história, e o Império Cartaginês é que seria o protagonista do Mediterrâneo, rivalizando com as potências helênicas. Infelizmente a inveja, fez com que ambos os irmãos, Públio e Lúcio, fossem traídos por alguns romanos, que não suportavam que uma família estivesse fazendo tanto sucesso e obtendo tantas glórias. A partir daquele momento, e as vitórias dos irmãos Sipiões, a República Romana chegou a um poder sem precedentes, onde agora sua ascensão continuaria por muito tempo, levando sua influência por todo o Mediterrâneo e além. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado, se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho